Descobre já está um pouco avançado, então é melhor a gente estar se prevenindo, buscando, procurando. Então a gente está disponibilizando esse exame, é um exame gratuito, que é uma parceria do Estado com a Prefeitura de São Felipe, através da Secretaria de Saúde, que a gente está ofertando isso à população. Então sintam-se à vontade, convidadas, e venham até a gente para fazer esse exame. Muito bem, aí a coordenadora explicando aqui para o público ouvinte a necessidade, as pessoas têm aquela questão do comodismo, e é algo que vem realmente a somar, é algo que vem trazer aí realmente benefício, porque você vai passar também a ter uma garantia, se está tudo bem ou não, se tiver alguma sequela, você já vai passar também a ter que buscar algum mecanismo para poder fazer esse cuidado. E tem a questão também que muitas mulheres estão indo e falando, ah, mas a gente não vai ter esse exame na mão, vocês vão ter sim, dentro de 40 dias, o exame chega para a sua unidade, e aí vocês vão estar com esse resultado. Essa é a primeira etapa, esse exame é a primeira etapa, e aí vai vir a segunda, que é a consulta com o médico, e aí tem a outra etapa também. Então se é importante você estar indo, que vocês vão ter esse retorno desse exame, a média a gente está dando 40 dias, né, então não fiquem achando, ah, é só ir para somar número, não, vocês vão estar se cuidando sim, vão estar tendo resultado, e vão estar somando a sua saúde, né. Muito bem, em que ponto você poderia aí nos colocar, com referência a este exame, que seria assim, algo assim, primordial, né, tem que realmente poder, que vai trazer um diagnóstico mais completo, é a questão do tempo, né, de 50 a 69 anos, essa relação desse tempo, ela está vinculada a uma maior incidência, incidência desse caso, ou como é que faz essa questão desse processo para escolher essa data, de acessibilidade? São, na verdade, os estudos, né, os índices, que estão maiores nessa faixa etária, de 50 a 69 anos, tem muitas mulheres de 40, né, questionando, ah, por que não botou de 40, mas os estudos estão mostrando para a gente que o índice está muito alto nessas mulheres de 50 a 69 anos, então essa faixa etária vem de lá, através desse estudo, o Estado preconiza essa faixa etária para a gente. Então, muitas mulheres, ah, mas me coloque lá que faz para eu fazer, eu tenho 49, eu tenho 45, mas assim, já é uma faixa etária que vem para a gente, né, do Estado, não é uma coisa assim, aleatória, ah, só fizeram nessa faixa etária, não, porque já vem do estudo mesmo, é um índice maior do câncer de mama, está nessa faixa etária de 50 a 69 anos. Muito bem, então, mais uma vez, vamos estar aqui pedindo, né, a população de São Felipe, as mulheres aí dos 50 aos 69 anos, que tenha essa consciência que venha, né, fazer esses exames, constatar, realmente tem aquela garantia, não, eu estou dentro de uma faixa etária de risco, mas que realmente para mim está tudo tranquilo, porque eu fiz os exames e está tudo de ok, né. É, tem também alguns agentes, né, para, em termos de organização mesmo, a gente divide o por dia, né, por área, então tem pessoas que estão para o dia 7, que é amanhã, e para o dia 8, mas sintam-se à vontade de estar vindo já hoje à tarde, e amanhã pela manhã, e amanhã à tarde, mesmo o pessoal do dia 8, né, não que a gente está desorganizando o fluxo, na verdade é que a gente está tendo uma baixa, né, são, é para ser feito 140 exames por dia, e algumas pessoas a gente não está conseguindo atingir 140, não sei, o fluxo não está batendo essa meta de 140. Então a gente pede que esse pessoal do dia 7, do dia 8, se puder estar vindo hoje à tarde, se puder estar vindo amanhã, pode estar vindo para fazer, que a gente vai estar distribuindo essa senha e vai estar fazendo esse exame. Com relação a essas pessoas que não foram contactadas aí pelos agentes de saúde, mas que queiram fazer, pode chegar lá diretamente e vai ter atendimento normal? Pode não, devem. Devem vir até a gente, que a gente vai estar atendendo sim. Muito bem, vamos deixar aqui o microfone à disposição da coordenadora, para acrescentar algo que ela queira implementar sobre essa situação também, com relação aí ao sistema de rastreagem, né? É, assim, né, a grande questão é que algumas pessoas não estão sendo muito bem informadas do que se trata, tem algumas que chegam a gente, que já fez cirurgia e aí não estão podendo fazer, e aí não estão entendendo por quê. Quem fez alguma cirurgia na mama, o único empecilho de não fazer, não está dentro da faixa etária, de 50 a 69 anos, e que tenha feito alguma cirurgia na mama, né? Mas cirurgia em outros locais, você pode vir que faz o exame sim, né? E aí algumas pessoas estão divulgando, ah, fez cirurgia, qualquer tipo de cirurgia não pode realizar o exame, não. É cirurgia apenas na mama. Fora isso, não tem nenhuma restrição, você pode estar vindo que vai estar realizando o seu exame sim. Muito bem, então as pessoas aí, mais um ponto aí que está sendo aí colocado, esclarecimento, que tranquiliza também as pessoas, que muitas vezes tem que consertar dúvidas sobre esse assunto. Então, as pessoas que fez cirurgia, não sendo aí direcionada a questão da mama, pode vir fazer tranquilamente. Tem algumas pessoas também que, ah, não quero ir para ficar lá no sol esperando. Gente, venham, está sendo muito bem aproveitado esse tempo. Vocês não vão ficar paradas. A gente está fazendo um sorteio de alguns brindes, a gente está fazendo algumas palestras, a gente está mobilizando. Então, assim, pensem que esse tempo que vocês vão estar lá, vocês não vão estar perdendo tempo e sim ganhando saúde. Vocês vão estar interagindo, vocês vão estar participando com a gente das palestras, vocês vão estar ganhando brinde, tem um lanche também, vocês não vão ficar a tarde toda lá com fome. Então, podem vir que vocês não vão nem sentir o tempo passar. Quando você perceber, já vai estar sendo chamado a fazer o exame e podem ir para casa com saúde e muito bem cuidado. Com certeza. Inclusive, ontem eu estava entrevistando aqui o secretário de obras do nosso município e nós estávamos tocando também nesse assunto aí sobre a unidade móvel que está aqui na cidade. E ele falou, não, pode vir que vai estar todo um conforto, tem lanche, água à vontade, tem todo um aparato lá, né, que vai dar total conforto para a população de São Felipe, para as pessoas virem realmente participar deste momento que está sendo oferecido para toda a população de São Felipe. Isso. E qualquer dúvida, pode se dirigir ao caminhão, sempre tem alguém lá que pode estar esclarecendo a vocês. pode procurar a gente e vamos cuidar da saúde. Muito bem. Então, estamos aqui com a secretária de saúde. Vamos ver se ela vai querer também acrescentar alguma coisa, reforçar também esse pedido ainda mais, né, que ela esteve aqui no início, né, da chegada aí da unidade móvel, pedindo à população que viesse também participar, que viesse interagir. E vamos ver também se a secretária tem mais algo para reforçar também esse pedido aí. E vamos estar também agendando, tem mais novidade, né, daqui a um dia se tem alguma novidade também para a secretária de saúde do nosso município. Vamos falar aqui com a senhora Josiane Bonfim, secretária de saúde do nosso município. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Jatacê. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Eu acho que é dentro disso que a Renata trouxe, né, são exames caros que estão sendo oferecidos à população gratuitamente. A gente tem uma enorme preocupação em relação a isso, porque tem se mostrado uma incidência muito grande de câncer nas mulheres, principalmente câncer de colo de útero e câncer de mama. A gente iniciou, né, com essa possibilidade de fazer o rastreamento. Isso não quer dizer que quem vai fazer a mamografia tenha o câncer, eu já falei isso aqui antes. A possibilidade de fazer o rastreamento é para identificar algum indício ou para avaliar se a paciente está bem. Eu acho que é uma oportunidade única, né, das pessoas estarem se referindo, se dirigindo até a carreta para estar fazendo a realização desse exame. Então, aí, reforçando mais uma vez, a gente tem pouco tempo, né, a gente só vai estar aqui até sexta-feira, o caminhão, fazendo esses exames. Então, a população tem que aproveitar, né. A gente tem uma meta de 1.500 mulheres, até o momento foram feitos 800 exames, uma média até hoje, meio-dia. A tarde vai ser realizada mais exames. Eu acho que as mulheres não devem deixar para o final, né, tem que aproveitar a oportunidade, porque está na cidade, tem carro para se deslocar, tem um ambiente confortável, como já foi colocado aqui, estão sendo bem acolhidas, bem cuidadas, né. Então, eu acho que é uma oportunidade única de as mulheres nessa faixa etária estar fazendo esse exame, né. Porque pode futuramente ter que ir para Salvador, aí vai de manhã, volta à noite, muitas vezes se deslocando, em um ambiente não tão confortável. Eu acho que tem que aproveitar a oportunidade de estar dentro da cidade, tá. E aí está se dirigindo até esse local, que é em frente à Câmara de Vereadores, para estar realizando esse exame. E vamos, né, acelerar porque o tempo está acabando e a gente só tem essa oportunidade até o dia 8 de fazer aqui dentro do município. Com certeza, a oportunidade é essa, como o próprio secretário de Educação colocou, ao trazer o curso, tem uma proporção, né, de você sair, o trabalho da locomoção que você tem para ir para outra cidade para realizar, você tendo aqui em seu município, com toda a facilidade, todo o conforto, toda uma parte que está lhe oferecendo, e você deixar, né, passar essa oportunidade em branco, é realmente lamentável, né. É, com certeza, né, a gente tem buscado isso e a proposta é a gente trazer outros eventos dessa natureza, né, de ter como essência da nossa política de saúde a promoção, é uma das nossas vertentes, e nós iniciamos com isso, porque o quadro, o cenário brasileiro mostra muito, né, essas incidências em relação à mulher. E a gente decidiu iniciar priorizando essa assistência à mulher. Com certeza. Algumas pessoas estavam questionando, inclusive agora aqui na redes sociais, se positivo o resultado, irá encaminhar aí o paciente para o sistema de tratamento, para ter todos esses encaminhamentos. Com certeza. Como eu expliquei aqui anteriormente, são três fases, né. Essa primeira fase é do rastreamento, de fazer a mamografia. Caso se identifique algum sinal, algum nódulo, né, essas mulheres vão ser encaminhadas para fazer a biópsia, o atendimento, a consulta com o médico, e se for, de fato, constatado, né, que ela tem câncer, ela vai para um tratamento, entendeu, com todo o acompanhamento psicológico, com médicos, enfermeiros, e se é uma das fases, de três fases, que esse programa de rastreamento, ele se desenha. Então, assim, não tem nenhuma preocupação, a gente vai, está torcendo, evidentemente, para que a gente não tenha praticamente nenhuma incidência, né, ou não tenha nenhuma, vamos pedir a Deus aí que isso aconteça, mas, identificado algum sinal, a gente vai estar dando esse encaminhamento, essa mulher não vai ficar desamparada. Esse programa não desampara, ele não vem aqui, faz o exame, vai embora, não é assim, ele vem, evidentemente, algumas mulheres estão, algumas pessoas estão colocando, ah, mas demora, não vou fazer não, porque demora o resultado. A média de resultado é de 40 a 60 dias, esse resultado eles virão, porque, assim, é um programa que tem extrema responsabilidade de dar o retorno. Imagine você que a mulher, ela faz essa realização, tiver algum sinal, a gente não devolver isso para ela, a gente tem que devolver, então é uma grande responsabilidade nossa de estar sinalizando para essa mulher se ela tiver algo, e se não tiver também, a gente está sinalizando. Então, a ideia é que faça, a gente só vai saber se as mulheres fazerem. Com certeza, e mais uma vez, a gente está aqui reafirmando, é devido, assim, a oportunidade que está sendo oferecida, algo facilitador por estar aqui na nossa cidade. Com certeza, a gente pensou em tudo, a gente fez um cronograma de roteiros, evidentemente que esse cronograma não é fixo, estanque, na realidade a gente dividiu por uma questão de organização, mas como a gente não tem atingido em alguns dias algumas metas de atender 140 mulheres, então as mulheres podem se dirigir, independente de estar no seu dia ou não. Nós pensamos de uma estrutura confortável, pensamos em aproveitar a oportunidade desse espaço para estar dialogando com as mulheres sobre beleza, saúde, e aí também pensamos em trazer para as mulheres algumas informações para o seu dia a dia, o seu cotidiano, como cuidar da sua saúde, do seu corpo, através de palestra. Então, nós pensamos em um ambiente extremamente acolhedor e confortável para que as pessoas se sintam na responsabilidade, que é uma responsabilidade nossa, cuidar da nossa saúde, e também a vontade de ir e estar participando disso. É uma coisa que é, tem que ser, a mulher tem que pensar que é importante para ela, tá, que é o cuidado que ela está tendo com o corpo dela em virtude dessa oportunidade que o município está oferecendo. Então, eu enquanto mulher, entendeu, eu estou aqui, assim, mesmo clamando que elas compareçam, que essa é uma oportunidade, a gente ter visto um cenário muito ruim em relação a isso. Aqui a gente não tem ainda esse perfil do município, mas o perfil hoje do Estado brasileiro, ele não é muito satisfatório em relação a câncer, na mulher. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, por isso que a gente está brigando, a gente está buscando, a gente está fazendo questão de que essa mulher compareça para evitar o mal maior futuramente. Falando agora na questão da mulher, vamos voltar agora, como disse, puxar a sardinha para o nosso lado também. Tem algum movimento, assim, assim, em mente por parte da secretária se criar algum movimento também para os homens, não se tratando da questão do câncer de mama, mas hoje nós temos uma resistência muito grande na questão do câncer de próstata, por exemplo. O homem hoje é difícil, ele buscar o tratamento, até questão por pré-consciência. Estive passando algum tempo atrás com alguns médicos e ele tocando nesse ponto, porque a resistência é muito grande nesse sentido. A gente fica a questão da masculinidade, os homens têm aquela resistência de querer fazer esse exame, até questão por gozação, são vários mecanismos que eles usam para fugir desse tema que a partir dos 40 anos é uma necessidade também de estar fazendo. Por uma questão histórica e até cultural, ele é mais resistente. Evidentemente que dentro das unidades de família existem ações voltadas para a saúde do homem. Só que essa prática ainda é muito ínfima, entendeu? Não é muito cultural. Nós mulheres procuramos com mais assiduidade a assistência à saúde. O homem não, né? Ele tem que estar doente mesmo para procurar assistência à saúde. Mas, como a gente disse antes, a gente vai nessa lógica. Como o município ainda está restriturando todo o sistema de saúde, a ideia é que a gente não tem especialidade dentro do município, a gente não tem recurso para estar mantendo isso. Então, a gente está fazendo estudo como, estrategicamente, a gente vai criar esse acesso à população de um modo geral. A gente está identificando também quais são as nossas prioridades em virtude do cenário do perfil epidemiológico que existe dentro do município. E, com certeza, a gente está pensando nos homens. E essa saúde do homem já está dentro do nosso planejamento. Eu não quero adiantar aqui quando vai ser porque eu dependo do médico, ele está disponível para isso. Contactei já com ele. Ele disse que tem... Ele vai dar esse retorno para nós, mas não definiu data. Mas, assim que tiver uma data, a gente vai estar fazendo um mutirão de consulta com o urologista. Acredito que dentro do município. E aí, nessa oportunidade, eu quero estar aqui conversando com a população através desse espaço. Com certeza. E queremos convidar também a secretária após esse movimento que a senhora também possa disponibilizar do microfone para a gente fazer uma avaliação se o efeito realmente foi positivo da questão da unidade móvel na nossa cidade, se as pessoas realmente passaram a participar com mais intensidade e que as mulheres realmente possam incrementar a partir de hoje, principalmente, essa reta final que possa também estar participando em maior número. Apesar de a gente ter atingido a meta, a JTAC, eu acho que é extremamente positivo. Imagine você que até hoje, de manhã, a gente fez 850 exames. Então, dentro de seis dias, mais ou menos. Então, eu acho que é extremamente positivo. Mas a gente quer avançar mais, porque existem mulheres aqui nessa faixa etária que não foram realizadas. Aí, como ele disse, a nossa meta é tentar pegar todas essas mulheres, aproveitar esse espaço, essa oportunidade de fazer isso. Talvez alguma por falta de conhecimento, por achar que é mais um exame, ou por não ter essa cultura de ter esse mutirão na cidade, talvez. As pessoas não venham, não acreditem muito, mas aí a gente está aqui reforçando a credibilidade, entendeu, do exame. É feito por um prestador que tem extremamente credibilidade, que é a Delfim, Delfimagem, que é um prestador de Santo Antônio de Jesus, que em parceria com o governo do Estado e com a Secretaria Municipal do Estado de São Felipe, a gente conseguiu manter esse convênio, entendeu, essa parceria, e tem oportunidade. Talvez algumas não vão porque não devem ter credibilidade, talvez não achem que é importante, que é só algum exame, mas como a gente tem reforçado aqui, é de extremo importante. É melhor a gente vir agora, ter essa oportunidade, do que mais tarde, quando a gente se atentar para alguma coisa, seja um pouco tarde demais, entendeu, já está o câncer instalado, já seja mais difícil fazer o tratamento, então por que não agora fazer a mamografia caso seja identificado algum sinal e a gente fazer esse tratamento a tempo. Porque uma mulher, ela às vezes, ela ser mastectomizada é muito ruim, traz uma sensação muito desconfortável para algumas mulheres. Às vezes tem muitas mulheres mastectomizadas, que tiram a mama por conta do câncer. Então assim, a gente está fazendo um trabalho de prevenção, a gente não quer que isso aconteça. Então quanto mais cedo a gente está avaliando, está fazendo esse rastreamento, melhor, a gente reduz essa incidência que está muito alarmante assim no Estado brasileiro. Com certeza, é algo preocupante, e quando você se trata, fala no nome câncer, já é algo assustador, então procure... Às vezes as pessoas também têm um pouco de preconceito, rastreamento de câncer de mama, eu não vou lá não que não tenho câncer, não quero ter isso, mas assim, quem está indo lá fazer mamografia não é quem tem câncer, a gente quer avaliar para que as pessoas não tenham, quer fazer essa medida preventiva, para que isso não aconteça. E caso se não tenha algum sinal, a gente está fazendo esse tratamento antes do câncer de fato se instalar. É como a senhora falou anteriormente, a questão de cultura, eu acredito muito nessa questão aqui em nosso município, as pessoas ainda têm aquele hábito de só procurar, como a senhora colocou, a situação já está eminente, então é difícil, então vamos buscar realmente ter esse cuidado, de estar se policiando acima de tudo. É porque a nossa política vai ser pautada, para além da reabilitação, já que é esse caso que se encontra doença, a gente vai estar dando enfoque na nossa política de saúde, muito na promoção à saúde e na prevenção à doença. Como eu disse anteriormente, quando eu logo vim conversar contigo, as pessoas não fazem saúde, as pessoas cuidam da doença, e a lógica da saúde pública é fazer a promoção à saúde e a prevenção à doença. A reabilitação à doença é uma consequência desse não cuidado, então a gente tem a responsabilidade de estar instituindo ações que previnam, e não só cuidam da doença, a gente tem que fazer saúde, e as pessoas não estão acostumadas a ter uma política que se faça saúde, a gente só vai falar de doença, de hospital, de medicamento, de exame, então dentro da nossa política, uma das vertentes é cuidar da vida das pessoas, e esse cuidado vai para além do remédio, do médico, do exame, esse cuidado também são medidas preventivas, entendeu, e promocionais. Com certeza, são pontualmente de 12 horas e 11 minutos, vamos deixar aqui o convite em aberto para a secretária, a gente está aqui explanando mais esses assuntos, não só relacionado à questão do câncer, mas também a questão de fazer uma reflexão junto à população, da consciência, que as pessoas possam ter essa consciência de estar buscando sempre a prevenção, de estar buscando o médico, não na questão da emergência, mas na questão de estar sempre se preocupando, de estar antecipando essas consequências. Vou agradecer, já está sem mais uma vez a sua oportunidade, aproveitar aqui o espaço para convidar a todos, que no dia 8, que é o dia que termina o rastreamento de câncer de mama, a gente vai estar culminando no Dia Internacional da Mulher. Então, a gente vai estar fazendo juntamente contra a Secretaria de Agricultura, Assistência, Administração, Educação, a gente vai estar fazendo um movimento para lembrar desse dia, que ele é extremamente importante, e para culminar isso, a gente vai ter uma sessão solene na Câmara em homenagem às mulheres. Então, a gente quer convidar toda a população para comparecer, para a gente fazer esse debate, vai ser pela manhã, e para culminar nesse Dia Internacional, que é o dia, é o último dia que a gente vai estar fazendo a realização desses exames. Então, as mulheres vão ter uma dupla função, de ir até o caminhão fazer seu exame e aproveitar o ensejo para a gente estar fazendo um bate-papo sobre o que é esse dia, com a importância dele e refletir um pouco, o que é a mulher hoje nesse mundo contemporâneo, o que aconteceu esse dia, por que as mulheres estão em pauta, qual a importância da mulher hoje na sociedade, na política, na economia, como é que está hoje o papel feminino frente a essa questão que norteia toda a sociedade contemporânea e moderna. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco isso na Câmara e agradecer de antemão aos vereadores, através do seu presidente Choquinha, pela oportunidade e pela lembrança de estar fazendo uma sessão especial em homenagem a nós mulheres. Com certeza, e vamos buscar aqui ver alguma forma, podemos lá também estar dando esse apoio, a gente está fazendo essa cobertura lá também no dia 8, dando mais uma forma de incentivo a esse dia que possamos dar essa continuidade que a cada dia 8, 8 de março, possamos parar esse dia para poder refletir um pouquinho mais as questões relacionadas à mulher. Para vocês homens que não vivem sem nós, para nós mulheres a importância do nosso papel para a sociedade. Eu quero dizer muito obrigado pelo espaço e desejar uma boa tarde para todos e estamos lá contando com essas mulheres para a realização desse exame. Muito bem, são pontuais de 14 horas e 14 minutos, finalizando aqui a nossa programação, também a nossa entrevista aqui com a secretária de Saúde do nosso município, a senhora Josiane Bonfim e vamos aqui já estar aqui apresentando uma nova data para nós estamos aqui com ela para a gente fazer uma reflexão sobre a questão da presença da unidade móvel de saúde do nosso município e também outros contextos que vêm a ser discutidos dentro da pauta dessa entrevista. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto